E hoje eu trago pra você aí, gente, ó, é essa receitinha aqui, não é do pão, mas é de como ficar moreninho, é a dica aí da Rô, olha isso que maravilha, gente, fica perfeito, fica bem moreninho de verdade, então já taca o dedo no like, se não é inscrito, vem fazer parte aqui no canal, eu me chamo Rosana, você está no canal Rosana P.A. Tá, perfeito, essa é a dica sem ovo, pro salgado ficar assim, e dessa vez vai dar certo aí pra geral, hein, então tamo junto, muito obrigado, vamos, fiquem com Deus, né, ó, hum, que tá bonito, tchau. Sabe aonde você tá? No canal da Rosana P.A., sejam todos bem-vindos e vamos que vamos. E vamos então, vamos colocar 3 colheres de sopa de água, é isso aí, vamos usar água e você vai entender porquê. Agora com a colher de chá você vai pegar a ponta de sal, vai colocar 2 colheres assim, tá vendo, bem generosa, não precisa ser lotada, né, mas generosa, de leite em pó. E também de açúcar, de açúcar não precisa ser tão cheia, mas olha o tanto aí de açúcar que eu estou colocando. Tô fazendo com sal e açúcar pra ficar aquela receitinha mais agridoce, nem pra salgado, nem pra doce. Gente, pode fazer, tô passando a quantidade certa para não ter erro aí no seu salgado. E eu garanto pra você a qualidade que esse salgado pica. Porno já está pré-aquecido, o meu salgado já está no ponto de levar para assar. Então só passe essa mistura quando o seu salgado já tiver feito a fermentação de você levar para assar, tá bom? Não passe antes. Olha só, bem molhadinho, que eu estou colocando. Se você não quiser colocar o sal, se for fazer um pão doce, não coloque. Mas eu fiz porque eu estou fazendo massa salgada para joelho. Levei para assar. O meu é em forno elétrico, não é forno a gás. Mas depois eu vou testar no forno a gás também e tirar foto para ver como é que vai ficar. E é isso, olha só. Eu garanto pra você, fica bonito de verdade, tá? É feito aqui por mim e dessa vez vai dar certo aí pra vocês também. Que agora eu estou deixando a quantidade certinha de cada coisa para você estar fazendo. Olha que cor bonita. Ficou muito bom mesmo, de verdade, perfeito, garanto. Então já taca o like. Se não é inscrito, vem fazer parte aqui também você. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí